A morena quer saber por que a pegada do vaqueiro é diferente É diferente, é a loirinha quer saber por que a pegada do vaqueiro é diferente É diferente, quero as duas lá da vaquejada, assistindo e botava no chão Que é a força que enterra o motoro, é a moça que chama a mulher da pressão Quero as duas e bota o chapéu, de vestido pra facilitar Quero ver a morena galega com toda certeza querendo se sentar Então aguenta a morena, aguenta a loirinha Comigo é puxão de cabelo, é tapa na raba, é rasgão de calcinha Então aguenta a morena, aguenta a loirinha Comigo é puxão de cabelo, é tapa na raba, é rasgão de calcinha No dente, no dente, no dente, vaqueiro só rasga a calcinha No dente, no dente, no dente, no dente, vaqueiro só rasga a calcinha No dente, isso aqui é raiz da rodada Quero as duas lá na maquejada, assistindo e botava no chão Que é a força que enterra o motoro, é a moça que chama a mulher da pressão Quero as duas e bota o chapéu, de vestido pra facilitar Quero ver a morena galega com toda certeza querendo se sentar Então aguenta a morena, aguenta a loirinha Comigo é puxão de cabelo, é tapa na raba, é rasgão de calcinha No dente, no dente, no dente, vaqueiro só rasga a calcinha No dente, no dente, no dente, no dente, vaqueiro só rasga a calcinha No dente, no dente, no dente Vaqueiro só rasga a calcinha no dente Vaqueiro só rasga a calcinha no dente